Fala galera tudo bem com vocês? Eu me chamo Yago Martins e esse daqui é meu canal de react que eu vou reagir ao vídeo do canal do Mr. Gold Poop. E o vídeo que eu vou estar reagindo é YouTube Poop é Carolina Não Respeita Ninguém. Vou deixar o vídeo original aqui no card caso não conheça o canal do Gold. E aproveita que você vai estar no card e vai escrevendo os dois canais de react que são Tunis e Gabriel Matias. Se você não conhece canais ainda, recomendo agora o canal deles, ok? Se você tem algum Poop para recomendar, comenta aqui nos comentários o nome do vídeo, ok? Eu vou estar sem perceber os justões de vocês. Então vou começar aqui, se não alguém enrolar ações. Eeeem, cadê cadê meu mousebookoo? 3, 2, 1, e, e, GO! Se inscreve no canal do Mr. Gold Poop, porra! Caralho, esse foi sete micro de baú, hein? É isso que você tem um mix de qualidade no começo. Falaço Gold. Falaço Gold. Sim. Falaço Gold. Sim. Eu não gosto de ser seguida por seus gatos psicopatas Ele não é meu gato Ele é meio Cala a boca, porra bobão É claro que eu vou Ele é meio arisco Eu vou cumprir ele toda noite Como assim? Eu sou a minha avó Diminutivo de Dessel Rain Que nojo Ontem eu caí de boca, mãe Eu poderia ter morrido Então, tá Coraline Você é uma vagabunda Você não é minha mãe Coraline Eu não tenho tempo pra você Cala a boca, puta Oi, caralho Oi, Coraline Seu punheteiro Ai, meu Deus Meu Deus do céu Eu tenho uma doença Eu tenho que me tratar Bobão Não per... Não Ei, mãe Ouça essa porra Aqui vai dar Pare de gritar Vem cá Eu vou também se eu quiser Você é Volta calada A doce é uma fanata Que isso, mano Talvez tenha morrer Fala português comigo Não fala japonês porque eu não sou japonesa Mãe Mãe O que está fazendo aí A esta hora da madrugada Calada A minha mãe não tem esses Bobo 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 O que? Eu estou se ligando, mano Mano, foi foda esse vídeo aqui do Gold, cara Mas o que me deixa mais incomodado é esse filme, mano Que essa garota tem os olhos estourados com... Não sei se não é separadinho desse putão aí, mano Se a porra desse filme me dá muito medo aí pra mim, mano Eu não tenho coragem de assistir esse filme nem fudendo de novo Na minha infância, quando eu assisti essa porra Eu fiquei com o carro com o maior medo dessa mulher aí, tá? Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, mano, já vai, sabe Vai se inscrever no canal do Gold Se inscreve aqui no canal também Se você está no seu momento que estou E ativa o sininho pra poder ver o vídeo no canal Eu estou nessa com o vídeo Mas o vídeo que eu apresentar é pra vocês Por favor, vai se inscrever no canal pra chegar a 10k Ok Então eu falo tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fui